Você é estudante de economia e participa de projetos de economia solidária? Saiba que a sua ação pode ganhar prêmios. Continue assistindo para saber tudo sobre o prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas, que oferece 10 mil reais em prêmios. Os projetos de economia solidária podem ser inscritos em duas categorias. Incubação de projetos, que consiste em iniciativas inéditas de economia solidária, planejadas, organizadas e empreendidas pelos autores inscritos. O primeiro colocado receberá 4 mil reais. E assessoramento de projetos? Aqui será reconhecido o apoio dos autores a projetos já existentes de economia solidária. O prêmio é de 6 mil para o primeiro colocado. O segundo e terceiro colocado de cada categoria receberá uma menção honrosa. As inscrições podem ser feitas de forma gratuita até o dia 1º de julho, diretamente no site do COFECOM. Acesse o regulamento em www.cofecom.org.br barra prêmio Paul Singer. O prêmio Paul Singer de Boas Práticas Acadêmicas é uma iniciativa do Conselho Federal de Economia e do Instituto Paul Singer. Para nós, inspiração e reconhecimento caminham juntos.